Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luz Água Ateliê e eu vim trazer para vocês um vídeo de comprinhas. Por conta da pandemia, a gente nessa quarentena, que já ultrapassou de quarentena, por conta das lojas também estarem fechando tudo, né? Então, eu estou sempre comprando. Eu comprei mais algumas coisinhas, vim trazer aqui para vocês verem. E já peço para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você vai ser notificado e deixa um comentário aqui embaixo, tá? Falando que você veio aqui e que você deu seu like, o que você achou do vídeo, alguma sugestão, tá? Alguma dica que você tenha. Eu vou começar aqui pelo barbante da pluma. Esse daqui é o fio 8. Eu costumo usar sempre o fio 6, mas como eu não achei do fio 6, porque está em falta realmente. E, assim, os fabricantes não estão dando conta de estar entregando nas lojas e diminuiu também a quantidade, porque o lojista faz o pedido, um exemplo, a quantidade X e vem metade ou menos da metade daquilo que ele pediu. Então, sim, está acontecendo muito isso. Pelo menos aqui na minha cidade. Eu creio que em todas, né? Pelo que eu vejo o comentário por aí. Então, pra não ficar sem, eu peguei do fio 8. Eu tenho mais barbantes, que eu já fiz o vídeo, né? Pra vocês verem de outros barbantes que eu também já havia comprado. Comprei também no fio 6, consegui achar. E tenho os outros barbantes, assim, os cone começado, que usei metade, usei um pouco mais da metade. Então, eu tenho bastante ainda, que ainda dá pra estar utilizando bem. Aí, peguei esse daqui da pluma, fio 8. Esse roxinho com lilás, mesclado. Bonito. Peguei outro mesclado, também no fio 8. Esse daqui é marrom, marrom café com cru. Achei lindo também. Fazer um bico de acabamento, assim, dá um tchan, né? Peguei esse daqui, vermelho, com branco, porque ele inteiro vermelho, não acha. Eu não tô encontrando aqui na minha cidade, ou assim, é o principal, a principal cor que eu não tô encontrando é o vermelho. O cone, sabe? Inteiro, o fio inteiro vermelho, sem ser mesclado. Não tá encontrando, tá super mesmo em falta. A moça da loja até me falou, ó, o que eu consegui foi o branco com vermelho. E veio pouquinho pra ela. Então, eu fiquei com um desse daqui também, na numeração 8, né? Mas é bonito, eu gostei. Aí eu peguei o amigurumi, nesse tom de rosa, um rosa chiclete, né? A cor dele é 3131, peguei um desse. Peguei um amigurumi na cor branca, a cor 8001. Peguei a Anne, eu tenho ainda bastante Anne, né? Pra tá passando biquinho nos panos de prato, tudo, mas achei melhor trazer. Nesse tom de verde aqui, que o meu desse daqui acabou, eu tinha, mas acabou, usei tudo. Aí esse daqui, a cor é 5203. Achei bonito também esse tom de verde. Peguei esse outro aqui, que eu nunca vi essa tonalidade de cor na linha Anne. Eu acho que é lançamento. Nunca vi, assim. Então, a cor dela é 7529. Ele é um... um cobre, sabe? Não é laranja, ele... deixa eu ver se dá pra focar aí. Ele é um cobre. Eu achei lindo a cor, eu achei diferente. Pra tá passando biquinho em pano de prato. Eu gosto só de usar a Anne pros biquinhos do pano de prato. Já acostumei. Uso a Cleia também, né? Mas, assim, pra biquinho eu prefiro a Anne. E aquelas mescladinhas da Anne também, que é top, né? Eu acho uma graça. Aí, eu peguei essas pérolazinhas, que eu vou tá fazendo um trabalho aqui. Vou tá utilizando elas. E vou tá passando aqui... Vou tá postando pra vocês o trabalho passo a passo que eu vou tá utilizando essa pérola. Vou tá postando aqui. Logo mais pra vocês. Então, por isso que é importante vocês ativar o sininho das notificações. Porque quando eu postar aqui, vai chegar pra vocês a notificação. Aí, vocês vão poder acompanhar o passo a passo do que eu vou estar fazendo com essas pérolas. Vai ficar uma graça. Comprei agulha de acrílico da Círculo. Que eu não tinha nenhuma agulha de acrílico da Círculo. Deixa eu abrir ela aqui. Vou pegar uma tesoura melhor, né? Pra tá abrindo aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho aquelas normal, né? Aquelas aqui, ó, de ferrinho e tal. Tem um monte daquelas prateadas, sabe? Mais antiguinha. Eu tenho ali um botinho cheinho daquelas. Tem essas daqui de ferro colorida. Tem as de cabinho anatômico, né? Que ela é tipo silicone, né? E a de acrílico eu não tinha ainda. Aí, a gente assim, né? Costuma ter aquela coleção de agulha. Eu, pelo menos, tenho um monte. Da mesma numeração ainda, né? Porque é tudo de bom a gente colecionar. Então, essa daqui, ó, da Círculo. Aqui a marca. De numeração 6. De acrílico, ó. Vou tá utilizando, experimentando. Ouvi falar que é muito boa. Desliza bem o fio assim, né? Então, vou tá utilizando ela. Olha que bonitinha. Uma gracinha, né? Vou colocar aqui no meu suportezinho de agulha. Aí, peguei... Essa daqui de numeração 3. Também da Círculo. De acrílico. Vou tá abrindo aqui. Cada numeração é uma cor. Então, tipo assim, todas as agulhas de numeração 3, ela vai ser nessa tonalidade. Todas de 6, vai ser naquela, aquela vermelha. Então, tipo assim, você fala, ah, eu queria uma de acrílico na numeração 3, de cor azul ou cor verde, não vai ter. Porque eu perguntei pra uma bolsa lá da loja, ela me falou, não, cada numeração é uma cor. Então, olha que gracinha, ó. Essa daqui é a 3. Numeração 3. Aí tem essa daqui, a 4. Eu não sei quantas agulhas eu já tenho de número 3, eu não sei quantas agulhas eu tenho de número 4, mas assim, bastante. Número 3 e número 4 e 3,5 são as que eu mais uso. Eu uso mais a 4, né? Normalmente, eu costumo mais usar a 4. Pra confecção de tapete no fio 6, eu gosto de usar a numeração 4. E pros tapetinhos, pros paninhos de prato, eu uso a 1,5 ou 1,75. Ó, essa daqui é roxinha, número 4. Que linda. Próximo tapete eu vou estar usando ela. Show de bola. Colocar aqui no meu suportezinho, né? Belezinha. Vou encher, né? Vou colocar mais um suporte aqui, depois mais outro aqui e vou... Vai ficar show. Então, pessoal. Por conta disso, né? Dessa pandemia aí. Tá... Aqui tá difícil, aqui na minha cidade. As lojas tinham fechado. Ficou... Acho que ficou um mês tudo fechado, só o mercado, farmácia e casa de ração que tava aberto. E aí, depois liberaram pra abrir. Aí liberou as lojas, com restrição, assim, quantidade de pessoa, né? Tudo. Só que o povo, assim, né? As pessoas, só por Deus. Eles aglomeram mesmo e terrível. E como aumentou muito, né? Os casos aqui da situação, daquela doença, né? Que a gente não pode nem ficar falando, porque é... YouTube... É isso daí. Vocês já estão todo mundo ciente. É... Aí, então, fechado de novo. Então, a partir de hoje, né? Hoje é segunda-feira. Eles já decretou que tudo fechado. Somente o mercado, farmácia, casa de ração. E, assim, com restrição também de pessoa nos mercados. Porque aumentou muito os casos aqui. Teve, né? Várias mortes. E, então, o negócio tá... Tá guerra, filha. Mas vamos... Se apegar com Deus, né? Continuar na fé. Confiando que Deus tá guardando a gente, a nossa família. Nos dando o livramento. A gente faz a nossa parte. De se prevenir, de se cuidar. E Deus faz a parte dele. Porque até aqui, um exemplo, é a parte que a gente tem que fazer. O nosso limite. Passando do nosso limite, entra a mão de Deus. É assim que eu vejo, é assim que eu creio. Então, as minhas comprinhas foram essas. E... Espero que você goste do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixa o comentário aí pra mim. Vou tá trazendo novidades pra vocês. Principalmente com essas pérolazinhas aqui. Vou tá trazendo aqui no canal. Por isso que é importante você ativar o sininho. Tá bom? Então... Não esquece de comentar. Eu agradeço. Desde já por você estar aqui comigo. E... No próximo vídeo eu venho com novidades. Tá bom? Pessoal, não esquece de deixar seu comentário, tá? Vou tá lendo todos. Como é o carinho, vou tá respondendo pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.